Olá meus amigos, minhas amigas, hoje eu estou aqui na casa da Gabi, do canal Gabi Wendy e vou visitar a casinha de boneca dela, olha, essa aqui é a casinha de boneca dela, que ela brinca aqui dentro e agora eu vou entrar e vou mostrar tudo para vocês, tem duas janelas, uma aqui e outra ali e a porta aqui, o nominho dela, Gabi, aqui tem um dos caramanchão, com flores, ali tem outro, agora eu vou entrar, ela não está aqui, mas eu quero mostrar para vocês a casinha dela, vamos entrar gente, essa menina ela tem muito brinquedo, ela deve ter aí cerca de quase 200 brinquedos, de vários tipos, tamanhos e pena que ela é sozinha, ela tem 5 anos, é filha única do papai e da mamãe, o papai Fábio e a mamãe Tia Cid, e essa menina ela quase não brinca, às vezes ela brinca, mas ela se sente só, ela deveria ter uma amiguinha para brincar com ela, para passar o tempo, mas, então é isso aí, né, e olha para cá gente, olha aqui ó, no sofá aqui ó, olha quantos ursinhos, quantos bonecos aqui ó, nossa, nossa, olha aqui ó, 1, 2, 3, isso aqui é só, é só o começo gente, lá na outra casinha lá, no parquinho lá em cima lá, a casinha menor lá, lá está cheio de brinquedos gente, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, a foto dela com a mamãe ó, papai, e ela, mamãe, e ela, olha, aqui tá só ela sozinha ó, que lindo hein, olha, cada bichinho mais lindo do que a outra ó, Gabi, é, canal Gabi Wendy, mundo rosa da Gabi, olha, sapatinhos ali, é, quase tudo rosa, que é a preferência dela né, ela gosta muito da cor rosa, por isso o canal dela chama-se, mundo rosa da Gabi, mundo rosa da Gabi Wendy, é o nome do canal, olha gente aqui ó, olha, esse daqui é, foi um, foi eu que dei para ela ó, isso aqui, eu lembro até hoje, foi eu que dei para ela, e ela gosta muito desse daqui também, olha aqui em cima, olha, gente do céu, nossa, olha o Mickey, a Minnie, muita coisa gente, aqui tem outra caixa aqui ó, vamos abrir, vamos abrir e ver se tem alguma coisa lá dentro, tem sim gente, olha, sapatinhos, meias, gente do céu, aqui tá uma placa né, que foi eu que dei para ela né, mandei fazer também, não é original né, mas eu mandei para fazer para ela ó, gente, olha, vamos dar um giro aqui, olha, muito lindo gente, ela tá ali ó, Tô aproveitando que ela não tá aqui, tô mostrando, tudinho gente, olha aqui gente, dentro desse baú aqui ó, olha só gente, o tanto de brinquedo, olha, minha nossa, olha aqui esse saco plástico aqui ó, diz ela que vai doar né, agora no final do ano, um pouco desse brinquedo aqui né, que ela não gosta mais, ela vai doar para algumas amiguinhas dela aí, mas é, é brinquedo para caramba meu, nossa, minha nossa, olha um carrinho aqui ó, um carrinho aqui, olha um cavalinho aqui ó, é muita coisa gente, muita, muita coisa mesmo aqui na casinha de boneca dela, muita coisa, depois eu vou ver se eu gravo um vídeo com ela, aqui dentro, e fazer algumas perguntinhas né, entrevistar ela, vamos ver se ela vai aceitar, ela é uma menina né, filha única, cinco anos, se sente muito sozinha né, e agora ela está interagindo né, conversando com alguns amiguinhos aí pela chamada de vídeo, ela tem amiguinhos em todo quanto é canto né, são quase 115 mil amiguinhos já, e foi uma das minhas inscritas, desde quando eu comecei o canal, eu conheço ela né, estou aqui na casa dela, passando uns tempos aqui, uns dias aqui, e foi recebido aqui muito bem, pelo papai, pela mamãe, e o sonho dela, era me conhecer pessoalmente, quando eu cheguei aqui gente, nossa, essa menina chorou viu, me abraçou, e não queria largar mais, diz ela que o coração dela, quase saiu pela boca, quando ela me viu, porque foi uma surpresa né, ela sabia que eu ia vir aqui, mas o pai, a mãe não contou, não falou o dia certo, aí quando foi no dia né, que eu cheguei, vendaram os olhos dela, e, falaram que ia trazer uma surpresa pra ela, o papai ia trazer uma surpresa pra ela né, um presente né, aí o presente era eu, aí o pai dela foi me buscar lá na rodoviária, no aeroporto, aí me trouxe, quando chegou aqui, ela já estava preparada né, a mãe dela preparou ela, ela já estava de olhos vendada, para receber o presentinho que o papai foi comprar né, mas era tudo mentira, aí quando ela chegou né, a mãe dela filmou tudo, aí falou, o papai chegou com o seu presente, aí ela já estava de olhos vendada, aí, quando eu fui aproximando perto dela né, aí a mãe falou, Gabi, abre os olhos agora, tira a venda, você vai, você vê uma surpresa, quando ela abriu, que me viu assim, frente a frente, essa menina quase deu um troço, viu, quase desmaia, olha, mas me agarrou, me abraçou, chorou, não queria largar mais, foi muito emocionante, ela já ganhou essa plaquinha aqui ó, e o sonho dela agora, é ter um milhão de inscritos, e se caso isso acontecer, eu vou voltar aqui, para fazer um vídeo, com ela, fazer um vídeo de comemoração né, de mil, amiguinhos, eu volto aqui, o ano que vem, para gravar, fazer uma festinha de aniversário, que a mãe dela quer fazer né, aniversário, dela, e de, um milhão de inscritos, bem gente, é isso aí tá, muito obrigado, eu não vou chamar ela, que ela está ali, ela acordou agora, mas eu, depois eu faço uma entrevista com ela, aqui no próximo vídeo, aqui dentro, eu sentado aqui nessa mesinha, e eu, e eu vou fazer algumas entrevistinhas, e perguntas para ela tá gente, muito obrigado tá, vai lá no canalzinho dela, se inscreve tá, quem não é inscrito, dá o seu joinha, é, e vamos torcer né, para que, ela, realiza o sonho dela né, o primeiro já foi, que é a plaquinha né, a segunda agora vem, talvez lá para o ano que vem, um abraço, meus amigos, minhas amigas, fique com Deus, e até o próximo vídeo, que eu vou fazer né, entrevistando ela, ok, tchau gente, tchau gente, tchau gente, tchau gente, tchau gente, Obrigado.